Olá, tudo bem? Meu nome é Ananda, e este é o meu sinal, na comunidade surna. Olá, me chamo Rodrigo. Bom, meu nome é Marcelo da Silva Corrêa, eu tenho 16 anos e sou aluna de Porto Alegre. Olá, tudo bem? Meu nome é Andressa, e este é o meu sinal, na comunidade surda. Oi, meu nome é Alice, sou da unidade do Rio de Janeiro. Meu nome é Milena, e eu participei do curso IOS. Eu me chamo Júlio César, tenho 16 anos e sou aluna aqui do IOS. Meu nome é Helena, tenho 19 anos, fiz parte do IOS esse ano. Eu venho aqui, primeiramente, agradecer a DEL e o IOS pela oportunidade de fazer um curso excelente e completo. Na minha opinião, todos os cursos online foram excelentes estratégias. Para nós, que não poderíamos estar presencialmente, continuar os nossos estudos. Foi maravilhoso, toda a formação. A minha experiência foi muito positiva, foi o meu primeiro contato com o ensino à distância. Vai me ajudar bastante, agora no meu início, no mercado de trabalho, porque o curso foi inteiramente EAD. E, no momento atual, por causa da Covid-19, está sendo tudo à distância, né? Me proporcionou diversos novos conhecimentos sobre a área de informática no mercado de trabalho, que é um dos principais requisitos em diversas empresas. Na plataforma LGDEL, eu fiz dois cursos, informática prática e introdução a aplicativos online do Google. Foi incrível, a plataforma é super intuitiva e completa. Tem monitores para ajudar a gente quando a gente tem alguma dificuldade, chat online, e a matéria é muito bem explicada. Com os textos que são apresentados, que são muito bem detalhados, as videoaulas que davam um outro tom, aquilo que foi ensinado na parte teórica. E essa parceria com a DEL nos trouxe benefícios muito importantes, como a gente aprender a mexer em Excel, em Word, em Google, Hotmail. Antes eu pensava que assuntos da informática eram bastante difíceis. Mas depois dos cursos da DEL, eu pude ter acesso a informações detalhadas e ajudou-me a compreender melhor tais assuntos. Eu queria agradecer muito pela oportunidade, eu amei muito. Porque é um curso que mudou minha vida, eu consegui meu primeiro emprego online, então, muito obrigada. Obrigada, tchau, tchau. Obrigada. Abraço a todos, tchau, tchau. Abraço a todos, tchau, tchau.